Por fim, senhora presidenta, eu gostaria de dizer a esta Casa que, ainda há pouco, votamos um relatório final da Comissão Temporária, que tive também o prazer de poder presidir sobre segurança pública nesta Casa, cujo relator era o senador Pedro Taques. E, aqui, ao prestar contas ao plenário desta Casa, que criou esta Comissão para acompanhar o Plano Nacional de Segurança Pública, bem como o PAC da Segurança Pública, é importante dar notícias de que esta Comissão, ao terminar os seus trabalhos, pôde observar que há um elevado grau de contingenciamento dos recursos referentes à segurança pública. O que é uma contradição, no mínimo, senhora presidenta, porque, de um lado, a população brasileira, em qualquer pesquisa de opinião pública, coloca a segurança pública entre os dois principais temas para enfrentamento neste país e, por outro lado, nós acabamos de poder comprovar o elevadíssimo grau de contingenciamento dos recursos da segurança pública. Eu cito apenas alguns dos programas identificados. O Calha Norte tem ações de construção de embarcações, manutenção de aeródromos, implantação de infraestrutura em municípios da região do Calha Norte. Para aqueles que não conhecem, principalmente que nos assistem, esta é a região que faz fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia e que compõe o Calha Norte. Apenas 3% do recurso orçamentário foi liberado até o dia 10 de dezembro de 2011 nesse programa. O aprimoramento, o programa 0661, aprimoramento da execução penal, tem ações como construção de escolas penitenciárias, implantação do sistema de inteligência penitenciário, adequação física de penitenciárias federais e aparelhamento de estabelecimentos penais. Para nossa surpresa, apenas 22% desse recurso foi liberado e, portanto, 78% dele continua contingenciado até o dia 10 de dezembro de 2012. O programa 0623 de segurança de voo e controle do espaço aéreo brasileiro, e o Brasil viveu momentos muito tristes com relação ao controle do espaço aéreo e com acidentes gravíssimos, aproximadamente 50% desses recursos contingenciados. E, por fim, o programa 1127 do Sistema Único de Segurança Pública, que tem como ações a integração de educação, valorização profissionais, ações previstas de segurança pública, inclusive para grandes eventos como a Copa do Mundo, senhora Presidenta, apenas 7,7% dos recursos previstos foram liberados. O que demonstra o autismo?